Graciela vivendo um inferno astral. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Diz que Graciela está passando poucas e boas com esta gravidez. Primeiro, ela vivia incrupitada em Zezé como acompanhante de luxo, que sempre foi pra cima e pra baixo, então ela fiscalizava a vida de Zezé, porque ela, por exemplo, próprio, sabe que ele não é nada quietinho, como a própria filha Vanessa falou, fiel ele não é a ninguém, não foi a mãe, quanto mais a outra pessoa. E agora, ela se sentindo mal o tempo todo, com enjoo, inchada, tonta, dor de cabeça, sinusite, gentil que vocês imaginarem. Graciela, sangramentos, e vai em médico, e vai pro hospital, e volta. Então, ela não está acompanhando ele, e isso está fazendo ela sofrer muito com a insegurança dela, com as traições de Zezé. Outra coisa é esse sofrimento todo da gravidez, parece que foi a única pessoa que ficou grávida, será que é porque ela já é idosa pra engravidar, e aí tudo, o organismo já está mais velho, mais desgastado, então aí tudo nela é pior do que nos outros. Depois, ela está desesperada com Zilu, porque disse que Zilu não se pronuncia se vai para os Estados Unidos, se vai ficar aqui, está muito junta de Camila, Camila é uma ligação com o pai, e aí Zezé vai lá visitar os filhos, ela não confia, porque já teve momentos de Camila marcar encontros dos dois lá, e não publicar assim abertamente, mas a gente via as crianças com a mesma roupa, Zilu através do espelho, via que estava lá junto de Zezé, e ela ficou desesperada. Dizem que ela está vivendo um verdadeiro inferno astral, deixa aí o conteúdo de vocês, o comentário de vocês.